Muito bem, vamos falar agora sobre as atividades da Comissão de Relações Internacionais da Assembleia Legislativa de São Paulo. Vamos conversar com o presidente da comissão que está aqui presencialmente. Obrigado pela sua presença. Deputado, a comissão já foi recentemente eleita, já parece que fez um bom cronograma de atividades. Começou com a China, acho que é desnecessário dizer por quê. Como é que foi essa conversa com representantes chineses? Primeiro, Gervins, obrigado pelo convite, sempre um prazer estar aqui com vocês. Nós recebemos na primeira reunião, depois da eleição, a consul da China, a doutora Chen Pendi e mais dois representantes do consulado para que pudéssemos dialogar sobre a parceria, as parcerias existentes entre a China e o Estado de São Paulo. Todo mundo sabe que hoje a China é a principal fornecedora de insumos para a vacina do Butantan, para a Coronavac e nós estamos muito preocupados, principalmente por conta da postura do governo federal de destratar o governo chinês, a China, de desdenhar quando a gente, ao contrário, precisava valorizar e fortalecer essa relação. Não é só uma relação com a vacina, é uma relação também econômica. A China tem uma participação muito grande na compra de produtos brasileiros e tem perspectiva de crescimento, principalmente nessa crise que, apesar do governo federal, a gente tem mantido boas relações. Então, essa foi a ideia inicial desse primeiro debate com a China. O senhor acha que o Estado de São Paulo tem a ganhar numa relação aí? Estado de São Paulo e Brasil, eu acompanhei a reunião, vi que o senhor fez diversos questionamentos e o senhor, uma das preocupações, a relação comercial, como é que foi a resposta da consul? Não, a consul disse, bom, primeiro ela pede desculpas que a China não pode fornecer mais do que está fornecendo de insumos, até porque eles também lá precisam vacinar mais de um bilhão de chineses. Sim. Mas que tem muito interesse em fortalecer essa relação. Do ponto de vista econômico, eu acho que a gente tem aqui uma avenida. O Estado de São Paulo tem várias possibilidades que a China pode ser parceira. Nós vamos realizar agora, no início desse mês, no dia 7 de junho, uma reunião com prefeitos da região do Pontal do Paranapanema. Vamos levar três consulados. Além da China, a gente está levando o consul da Itália e o consul da Suécia, para fazer um diálogo com as prefeituras do Pontal do Paranapanema. Mostrar para esses países o que tem de mais importante naquela região e como é que é possível construir parcerias. Do mesmo jeito que a gente fez com o Alto Vale do Ribeira, com dois consulados, a Itália e Israel. Então, a ideia é que a gente possa fortalecer essas relações. E o Estado de São Paulo tem uma quantidade enorme de possibilidades. Agora, no Pontal, a gente tem uma quantidade de água muito grande, são grandes rios, e que podem ser utilizados para parcerias com países como esses que a gente vai levar para esse debate. Isso já veio um pouco do DNA, deputado. Eu me lembro, lá no governo Lula, tinha um estreitamento de relações no mundo inteiro, né? Com diversos países que, às vezes, a gente nem conhecia, né? É um pouco desta veia de aproximar, por meio do Estado de São Paulo, as relações mais diversas e fortalecer a economia. É por aí. Você lembra uma coisa importante. No governo Lula, vou dar um exemplo com a Itália. O governo Lula fez parcerias com cidades italianas para fomentar o intercâmbio e desenvolver a economia. A região ali de Monteiro Lobato, aqui no Vale do Paraíba, foi uma das regiões que dialogou com cidades italianas. Nós queremos fortalecer isso porque nós entendemos que esse elo internacional é fundamental. O Brasil precisa de investimentos internacionais, precisa voltar a crescer, gerar emprego e renda. Nós estamos batendo em 15 milhões de desempregados, é a pior crise. Nós não podemos desdenhar nenhum país, nem a China e nenhum outro país. Nós precisamos fortalecer os laços. Então, essa ideia é uma ideia que está muito voltada para esse DNA, o DNA das parcerias internacionais. Como nós queremos ampliar, né? Vamos discutir com outros países, com outros consulados. O governo do Estado tem feito isso. O governo do Estado tem dois escritórios. Tem um na China e o outro no Emirados Árabes. Nós queremos, eles vão lançar mais dois escritórios, e eu acho que é importante isso. E nós queremos fortalecer essa relação a partir das prefeituras, principalmente aquelas que estão mais distantes do centro de São Paulo. Nós estamos falando do Pontal do Paranapanema, 600 quilômetros daqui. O Alto Vale do Ribeira, mais de 300 quilômetros. Então, nós queremos dialogar. E vamos fazer um encontro com a região de Jales. Estamos dialogando com as prefeituras de lá. Falei com o presidente Carlão Pignatari, para a gente poder organizar os prefeitos e levar outros consulados, como Israel, como a Suécia, como o Japão, que podem, a partir desse contato, conhecer a realidade e se interessar por parcerias. Só para fechar, essa questão do Pontal do Paranapanema, vai ser uma reunião virtual? Uma reunião virtual, infelizmente, a pandemia impede. Nós vamos reunir mais de 15 prefeituras com esses três consulados, a Itália, Suécia e China. E queremos, a partir daí, também realizar com outras regiões, como eu já falei, de Jales, que é a próxima que a gente vai fazer. Deputado, 2 de junho, salvo engano, conhecido como hoje também, é comemorada a Festa da República Italiana. O senhor é ítolo brasileiro. Qual é a importância dessa festa? Então, ontem o consulado promoveu um evento na Sala São Paulo para comemorar os 75 anos da República Italiana. A República que foi decidida pelo povo italiano, num plebiscito, e que encerra um ciclo do fascismo e também reestabelece relações democráticas a partir da República. Isso tem uma importância muito grande, em especial para os italianos, porque aqui o Brasil, com certeza, o Estado de São Paulo e a cidade de São Paulo, é onde você encontra o maior número de imigrantes, de descendentes. Falam em 20 milhões de descendentes, de italianos que moram aqui. E foram esses, assim como a minha família, que veio da região da Bolonha, de Castelo de Cássio, a família por parte de mãe e a família por parte de pai da região da Calabra, que foram grandes responsáveis por ajudar o Brasil a crescer, a se desenvolver, em especial na agricultura, mas também na indústria. Então, isso para a gente tem uma importância grande, principalmente para o Estado, que tem uma quantidade enorme de italianos brasileiros. Muito bem. Infelizmente, a gente não pode fazer a festa como a gente gostaria, mas vale muito a lembrança e todos os italianos, acho que agradecem demais. Deputado, vamos falar um pouquinho desse momento de pandemia, poucas vacinas, hospitais ainda com muitos problemas. Acabei de entrevistar aqui o deputado Enio Tato, que falou lá da questão da Zona Sul, postos de saúde. A população tem procurado o senhor, que também atua aqui? Quais são as demandas que o senhor tem sentido? Então, acho que a principal demanda hoje é com relação a leitos de UTI. Nós estamos, infelizmente, o Estado e a cidade de São Paulo crescem muito a ocupação de leitos. A gente vê cidades do interior procurando fazer lockdowns, lockdowns menores, maiores. Mas é a tentativa de buscar uma saída para minimizar essa crise que a gente está vivendo. O mandato é procurado permanentemente, ou por conta das internações, ou por conta da UTI, ou até para poder pedir ajuda, muitas vezes, para pessoas que saíram da internação e que precisam de remédios que são caríssimos. Tem um caso de uma amiga de Franca, que uma caixa de remédio custa mais de R$240,00 e ela precisa tomar três. E as pessoas estão, muitas vezes, sem emprego, o que dificulta ainda muito mais. Além, é claro, da questão da fome. Acho que, assim, a gente fala da saúde, porque é onde as pessoas precisam ter o cuidado, precisam ter um leito, precisa ter um médico. Mas, infelizmente, Jeremias, a gente tem percebido o aumento da miserabilidade, muita gente passando fome, pedindo comida, não só na cidade, no Estado como um todo. É bem preocupante. Deputado, vamos falar da Copa América do Brasil. O que o senhor achou do anúncio da realização da Copa América no Brasil, se existe algo a ser feito? Na minha opinião, é um grave equívoco. Assim que o presidente anunciou o interesse e o governador, naquele momento, se manifestou favorável a trazer jogos para cá, não só eu, eu sei que outros deputados também fizeram, mandamos cartas, ofícios ao governador, colocando o risco que era a realização da Copa América no Brasil e no Estado de São Paulo. O governador, ao ouvir o comitê que trata disso, recuou e disse que não vai aceitar aqui no Estado de São Paulo. Essa é uma decisão acertada. Infelizmente, a gente tem um presidente da República que não se preocupa com a saúde, aliás, a gente está vendo isso na CPI do Senado todos os dias, não comprou vacina, insistiu na cloroquina, é um negacionista, promove atividades com aglomeração, sem máscara e a gente está vivendo a pior crise do país nesse momento. Tanto do ponto de vista do desemprego, do ponto de vista sanitário, com a falta de leitos, com a falta de recursos e aqui no Estado de São Paulo não é diferente. Então, nós precisamos estar muito atentos nesse momento que é gravíssimo. Portanto, ter Copa América é outro erro, um erro porque assim, aliás, devia ser cancelada como foi cancelada no ano passado. A dia, mais um ano, mais dois anos, a vida das pessoas é muito mais importante do que os recursos que a Comebol pode perder. Deputado, você falou da questão da fome, eu queria falar um pouquinho do que as pessoas da periferia podem se valer e entender do que ocorre em relação ao auxílio, né? Porque as pessoas, muitas ainda, impedidas de trabalhar e muitos não têm o mínimo recurso para se sustentar. Como é que o senhor tem visto a ações nesse sentido? Bom, deixa eu te falar, assim, acho que o grande problema nesse período é que o auxílio emergencial do governo federal está muito aquém daquilo que era necessário. A gente teve um auxílio de R$ 600, hoje a gente tem um auxílio no máximo de R$ 250. Aqui na Assembleia a gente brigou para aprovar um auxílio emergencial, mesmo que fosse de R$ 100 e pudesse atingir mais de 4 milhões de pessoas, mais de 1 milhão e 600 mil famílias. Infelizmente, o governador não teve a sensibilidade e não foi por falta de dinheiro. Até porque os dados do Estado mostram isso. O Estado terminou o ano passado com dinheiro em caixa em torno de R$ 7 bilhões. Aliás, mais de R$ 7 bilhões era possível fazer um auxílio emergencial. Metade desses R$ 7 bilhões, mais de R$ 3,5 bilhões, são recursos que ele poderia abrir crédito em qualquer área. Ele poderia fazer o auxílio emergencial. Isso ajudaria muito as pessoas que estão na periferia, que estão sendo motivo de despejo, de reintegração de posse num momento tão delicado da vida das pessoas. Então, acho que assim, infelizmente o governo do Estado não fez e o governo federal paga uma micharia nesse momento tão grave. Deputado Paulo Fiorino, gostaria de agradecer mais uma vez sua presença aqui e sempre à disposição. Eu que agradeço, um abraço, bom programa para vocês.